Se eu não puder te esquecer Mando dizer numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se eu não puder te esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Se eu não puder te esquecer Mando dizer numa flor Mando uma estrela avisar Que o velho amor acordou Se não puder te esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Que eu morra sozinho Que eu morra sozinho Você já viveu comigo Encheu de amor Meu coração Perfumou a nossa cama Deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto Uma foto sua De corpo inteiro E hoje em minha vida É meu pedaço de desespero E hoje em minha vida É meu pedaço de desespero Não posso ouvir no rádio Aquela canção que você gostava Que corro e vou pro boteco Vou beber mais uma Pra te esquecer Vendeiro desce mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção Que eu bebo e choro Pensando nela Por você já vivi tanto Que estou ficando bem conhecido Você fez a minha fama Porque me deu um amor fingido Já estou me acostumando Com essa vida de um pobre louco Põe a foto sobre a mesa Bebendo todas eu acho pouco Não posso ouvir no rádio Aquela canção que você gostava Que corro e vou pro boteco Beber mais uma pra te esquecer Vendeiro desce mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção Que eu bebo e choro Pensando nela Não posso ouvir no rádio Não posso ouvir no rádio Muito prazer em revê-la, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores e reclamo seu nome Mesmo meus dedos me traem e diz que o seu telefone É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o culpado de não ter você sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer, disse perdoar Bem que eu queria encontrá-la e sorri numa boa Mas convenhamos a vida nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito e choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Seu amor ainda é tudo, tudo E esse medo terrível de amar outra vez Cheguei na beira do porto Onde aonde as ondas se espalha As garça dá meia volta e senta na beira da praia E o coitélinho não gosta Que o botão de rosa caia Ai, quando eu vim Da minha terra despedida Da minha terra despedida aparentaia Eu entrei No mato grosso Dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte e batalha E lá, 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 uê Lá, lá, uê Lá, lá, uê A tua soldade corta Como o aço de navai O coração fica aflito Bate uma a outra valha E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapa Eu fiz a maior promessa Tras bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Naquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o Criador do Norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra invicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca vejo ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi É tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi soltou a porteia No primeiro corpo rodeado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheava chifre queimado Quando os castos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na espora Azoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio lhe cheiro Me disse, você provou Que servia um iguíadeiro Dos plenos que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro A moça veio lhe cheiro A moça veio lhe cheiro Que servia um iguíadeiro Moreninha linda, se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora Quem tem amor, não tem valor Não vivo sem ti Sei que não sei viver Se eu perdi o despeito Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Por que vou sofrer Se for meu destino Apaixonado, quero morrer Música Moreninha linda, se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora Quem tem amor, não tem valor Não vivo sem ti Sei que não sei viver Se eu perdi o despeito Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Hoje vou sofrer Se for meu destino Apisonado, quero morrer Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP perforido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga a sua seiva Te levando a morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora Só tenho sua companhia Meu IP perforido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora E agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Com a cor de primavera Com a cor de primavera O amor de primavera O amor de primavera E agora O amor de primavera O amor de primavera O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer daquele amor Mas quando vem a saudade Faz demais a minha dor Quando vem a saudade Faz demais a minha dor Jogamos pra cima, Goiânia, vocês vão! Oh, 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 oh Oh, 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 oh A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta Pra namorar, casada, é ser muito atrevido Dá uma olhada nele, quatro, cinco, um, pro marido Sendo que ele não tem medo da partida, não tem perdido Eu, mas a minha mulher, dizendo a combinação Eu vou no pagode, ela não vai Sábado passado eu fui, ela ficou, sábado que vem, ela fica, eu vou Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou no adeus Amei você Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém lhe deu Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio A beleza do teu rosto esconde um coração vazio Amém você Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém lhe deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das mentiras, das palavras doces E calor no teu olhar tão frio Da beleza do teu rosto esconde Um coração vazio Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga Despechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Te assisti a esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma mala história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Embate combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo Feito um maremoto que sai fora de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Acho melhor pararmos com tudo E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo Feito um maremoto que sai fora de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo E nos deixar agora Chora, chonadão! É Valéria Barros! É frio do Brasil! Chonato e chorado! Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais tirar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem ouro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque eu perdi Seus carinhos para sempre 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 eu perdi Essa senhora Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi 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 o meu sonho de amor morrer Quando no seu coração eu ouvi Que bacana, hein? Bom também! Quem é do mar não enjoa, não enjoa Chuva fininha é garoa, é garoa Homem que é homem não chora, não, 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 não chora Quando a mulher vai embora, vai embora Quem é do mar não enjoa, não enjoa Chuva fininha é garoa, é garoa Homem que é homem não chora, vai Não, não chora Quando a mulher vai embora, vai embora Quem quiser saber meu nome, não precisa perguntar Sou Martinho Vá da Vila, partideiro devagar Quem quiser falar comigo, não precisa procurar Vá onde tiver samba e o tempo está lá Mas quem é do mar não enjoa, não enjoa Chuva fininha é garoa, é garoa É homem que é homem não chora, não, não chora Quando a mulher vai embora, vai embora Eu cheguei no samba agora, mas aqui eu vou ficar Pois quem é mesmo do samba, vai até o sol raiar O sereno tá caindo, tá caindo devagar Vai cair chuva miúda, e o samba não vai parar Mas quem é do mar não enjoa, não enjoa Chuva fininha é garoa, é garoa É homem que é homem não chora, não, não chora Quando a mulher vai embora, vai embora Vai sereno lá na mangueira, sereno lá na portela Sereno lá no salgueiro, sereno lá no salgueiro Sereno lá no capela, sereno na minha casa Sereno na casa dela Ai quem é do mar não enjoa, não enjoa Chuva fininha é garoa, é garoa Homem que é homem não chora, não, não chora Quando a mulher vai embora, vai embora Quem tiver mulher bonita, traga presa na corrente Eu também já tive a minha, mas perdi no samba quente A menina foi embora, mais um samba vou cantar Pois está mesmo na hora, de ter outro em seu lugar Mas quem é do mar não enjoa, não enjoa Chuva fininha é garoa, é garoa Homem que é homem que é homem que é homem não chora Não, 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 não chora Quando a mulher vai embora Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa gente e eu vou ficar por aqui Gente bonita de sobra, eu vejo aqui do meu lado Essa noite ninguém dorme, todo mundo acordar Na hora da despedida, não tem esse que não choca Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa gente e eu vou ficar por aqui E o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa gente e eu vou ficar por aqui Gente bonita de sobra, eu vejo aqui do meu lado Essa noite ninguém dorme, todo mundo acordar Na hora da despedida, não tem esse que não choca Nos meus braços vai dizendo Meu amor não vai embora Avise o pessoal lá em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa gente e eu vou ficar por aqui Gostei muito dessa gente e eu vou ficar por aqui Gostei muito dessa gente e eu vou, eu vou ficar por aqui Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade de sentir o seu puxar Olha amor, tô morrendo de saudade Olha amor, tô morrendo de saudade Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda fez minha vida mais Olha amor, tô morrendo de saudade Olha amor, a saudade dói demais Vou por toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade profunda fez minha vida mais sofrida Tá difícil te esquecer Olha amor, eu mentia para o mundo Olha amor, a saudade dói demais Estou De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Vou por toda a minha paz Tá difícil de esquecer Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Reito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Se perdido sem rumo não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta Pra um aviabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta Essa solidão Perdi do seu rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração Reino Robson Não é fácil ficar sem você Minha menina Acorda toda noite Uma rua qualquer Então saia de mim Sem ver Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café É vocês E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Deste mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação De nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade Bate forte Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Deste mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação De nada mais Foi de repente Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer Só vocês E uma saudade Quero ouvir mais forte Mais alto Vontade E o que? Será? Fazem amor gostoso Como a gente fez Para a gente ver Oi! Time for Você hace E o que? E o que? Eu tentei, abri meu mundo inteiro a ela No meu carinho eu fiz abrigo pra manter ela comigo dentro do meu coração Eu tentei, eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante, ela foi a cada instante Descomendo outra paixão, faz ela feliz Ela não quis ficar comigo e foi você E ela escolheu se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu, eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não a censure se ela foi te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo que você sei que não há Não tente me impedir Eu só te peço que não deixe ela chorar Faz ela feliz Eu tentei Prendi meus lábios em seus lábios E quanto mais eu lhe beijava Mais amor eu lhe pegava Mesmo assim não me quis ficar Eu tentei Mas não mudei seus sentimentos Parece até que foi castigo por você Meu grande amigo Ela foi se apaixonar Faz ela feliz Ela não quis ficar comigo e foi você E ela escolheu se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não a censure se ela foi te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo que você sei que não há Não tente me impedir Eu só te peço que não deixe ela chorar Faz ela feliz Faz ela feliz Não a censure se ela foi te procurar Eu a deixei partir